Ocupantes da área batizada por eles, de bairro 11 de maio, na zona sul de Manicoré, se manifestaram para reivindicar o fornecimento de energia elétrica legalizada, já que eles estão consumindo energia de forma clandestina. Primeiro a caminhada percorreu pelos acessos dentro da própria ocupação, com cartazes e palavras de ordem, pediu por igualdade social. Queremos ver energia! Queremos ver energia! Depois da caminhada, foi para a rua de Manicoré, na tentativa de sensibilizar autoridades locais e a diretoria da concessionária de energia elétrica no município. Sabemos que eles são seres humanos como nós e eles têm sensibilidade também, então esse é o nosso objetivo. Não estamos aqui para atropelar ninguém, para detratar ninguém, para desrespeitar ninguém. Estamos caminhando pacificamente dentro da lei, temos ali cerca de 500 casas. Hoje, hoje o nosso objetivo primordial, principal é energia!